Música Ó gente, então aqui ó, vamos fazer um, essas embalagens que dá pra fazer terrário, muita gente tem em casa pra colocar bala, bolinha de gude e terrários, próprios terrários também, né? Então se você tiver essas embalagens de vidro, qualquer tipo, não importa o formato, né? Até um próprio vidro mesmo, mas rechonchudinho fica bonito. Eu tô usando o que eu tenho aqui, né? Então, eu vou trazer ideias então assim ó, você tem um pinheiro, não tem pinheiro em casa, tem na redondeza, não precisa ser esse aqui com as pontinhas amarelas, pode ser qualquer outro pinheiro, que ele dura mais, né? Então pega uns galinhas de pinheiro, né? Limpa as pontinhas dele, junta, galinhas de pinheiro. E aí, pode ser um elastiquinho de cabelo, pode ser essas coisinhas aqui de embalagem de plástico, né? Que a gente compra tanta coisa que vem com isso ali, né? Então só, também pode ser uma linha, não importa. Eu tô dando ideias de, pra facilitar a nossa vida, né? É isso que a gente quer, facilitar a vida. Faz isso. Aí, vira uma arvorezinha, né? Fácil de fazer. Então, aqui. Eu vou pegar esse aqui, tanto pode ser com algodão, que é reutilizado depois pra limpar as unhas, né? Esmalte. Tanto pode ser com fibra, e não precisa ir lá na loja comprar fibra. Pega a fibra que tiver em casa, uma almofada velha, um travesseiro, já que não tá mais usando tanto, abre uma pontinha, roube uma fibra, depois que passou o Natal, enfia lá dentro de novo. E costura e tá tudo certo, né? Assim que é a vida, né? E aí, então, eu vou colocar um pouquinho de fibra aqui dentro, no fundo. E eu vou fazendo os testes, né? Aqui tem uma coisinha. Eu vou fazendo os testes pra ver se ela é o tamanho que eu quero, se é isso que eu quero, né? Ou se eu quero só com algodão. Tanto faz, você vai montar o seu arranjinho. Bom mesmo é se você tiver em casa uma pinça pra trabalhar. Mas como eu tenho duas pinças, mas como as pessoas quase não têm pinça, então eu não vou nem utilizar a pinça. Aqui eu posso usar também um pedacinho de isopor, pra fixar os bichinhos que eu vou colocar, né? Posso colocar o isopor primeiro e largar a fibrinha por cima. A fibra, ela tem que fazer meio que um chão, porque ela vai imitar a neve, né? Trabalha um pouquinho. Mas não precisa ser uma coisa bem bonita, bem certa, perfeita, né? Se você tem esse cordão, que é uma ideia bem legal, coloca ao redor. Eu gostei muito disso aqui. Esses cordões aqui são enfeitos de Natal, né? Se não tem, não bota. Bem tranquilo. Coloca ao redor pra enfeitar. Tanto pode colocar o pinheirinho logo. Abre um lugarzinho e bota o pinheirinho. Onde você botou o isopor, bota um bichinho miniatura, se você tiver. Porque é aquela história, né? Natal, os animais têm que estar presentes, né? Então aqui nós vamos largar um bichinho miniatura. Em cima, onde eu botei o isopor. E mais alguns mimos, se você tiver. Como, por exemplo, essas coisinhas são de... De... Chimarrão, né? São miniaturas de chimarrão. E aí a bichinha velha não vai querer ficar. Eu vou dar um jeito nela. Vai ficar assim. A gente sempre acha um jeito de fazer eles ficar quietinhos, paradinhos, onde a gente quer. Vamos ver se dá agora. A gente vai ajeitando ela. Daí vamos deixar a árvore mais reta. Eu não tô enxergando, eu tô fazendo pra lá. Então pra mim é difícil. Quem tá lá na frente, que é a Karine, vai saber se tá bom, se não tá. E aí pode botar um pacotinho de presente. Olha, gente. Ele tá até ruído ali. Que eu acho que foi um dos... Eu não sei se foi o gatinho. Alguma coisa aconteceu aqui. E não faz mal. Eu vou virar ele assim. E eu vou botar em algum lugar. Pode ser aqui atrás, pode ser ali no ladinho. Também. Assim. Eu acho que ficou bom. Ficou bem legal, né? E agora eu vou pra essa aqui. Que eu achei bem interessante. Tanto pode ser colocada uma pinha lá no fundo. E umas bolinhas. Como pode ser colocado, duas bolinhas. Só pra enfeitar, né? Aqui eu vou fazer com algodão. Pra dar mais uma ideia. Largo o algodão em cima. Aqui. Aí vem com a nossa arvorezinha. Essa pode ficar encostada aqui porque ela é bem pequena. Esse recipiente aqui é bem pequeno. Eu vou espetar esse enfeite de cuia aqui. E eu vou abrir um pouquinho o lugar aqui. Vou colocar ela. Só que ela vai se sumir como o... O isopor é branco, ela se some. Eu não tô vendo lá como é que ele tá. Mas se couber ainda alguma coisinha. Tipo uma pinha. A pinha pode ficar muito cheia. Quando o recipiente é pequeno, é ruim. Eu acho que fica cheio demais. Eu acho que não vai rolar. Eu prefiro botar um pouco mais de algodão por aqui. Talvez... Aí quando é tudo muito pequeno, a gente precisa ver o que vai se acomodar. O que vai dar certo. Olha, umas bolinhas pode dar certo. E aí a gente pode também trabalhar com mais algodão, né? Na parte de trás. Fazer tipo uma montanha. E não carregar tanto com enfeites quando a sua embalagem é pequena. Aí fica top, né? Aí não quero botar as bolinhas aqui embaixo. Enche de algodão até embaixo ou fibra e bota um topinho aqui na frente. Ou um sino aqui amarradinho, né? Então fica show. As ideias da Mamãe Noel de hoje foi isso. Até uma florzinha ficaria bonita aqui se fosse amarradinho, né? E dá pra envolver com algodãozinho aqui ao redor ou fibra. Claro que aqui tá meio rústico, meio feio. Mas passa bonitinho. Um cordãozinho com fibra mais embaixo ali. E botar as florzinhas ali embaixo. Também dá. Ou no pé dele. Coloca ele dentro de um pratinho, alguma coisa. Forra com branquinho ao redor. E aí faz mais um arranjinho longe desse aqui. Pra não ficar tudo muito lá em cima, né? No ladinho ou na frente. Olha que ideias show. Colocar uma pinha aqui no cantinho, ó. Isso aqui é ideia. Pode ser botado dentro de um prato também. Gente, o que você tiver em casa, eu tenho certeza que você pode enfeitar a sua casa sem gastar dinheiro. Sem e quer gastar, gasta. Mas se você não quer ou não pode, enfeita a sua casa pra ter um pouquinho de alegria com aquilo que você tem, né? Não tenho nem o bichinho de biscuit, Ivone. Não fez mal, bota uma bolinha de pinheirinho, né? Os gatinhos. Bota uma bolinha de pinheirinho aqui dentro. Ou então uma florzinha lá do seu jardim. Uma florzinha que dura um pouco mais. Perfeito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E o galinho não parou de cantar que eu ouvi. Se inscreva no canal. Deixa o like, compartilhe. E fiquem sempre com a gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri